A gente abre a edição desta terça-feira falando de um homicídio no bairro Lameirão. A vítima, que ainda não foi identificada, foi executada com sete tiros na cabeça. O corpo foi encontrado, caído às margens da estrada, que liga o Lameirão à rodovia do contorno. A vítima vestia bermuda branca e camisa camuflada e estava de chinelo. Pessoas que passavam pelo trecho no início da manhã acionaram a polícia militar, que foi ao local e aguardou a chegada da perícia técnica e do rabecão para recolher o corpo. De acordo com a perícia técnica, pelo menos sete disparos atingiram a cabeça da vítima. Ela não foi identificada porque não estava com nenhuma documentação. Mas em um dos bolsos, olha só, foram encontrados esse papel, conhecido como papel de seda para consumo de maconha, e também esse molho de chaves. O que chama a atenção é que o trecho onde a vítima foi encontrada é região deserta, sem residências próximas ou postes com a iluminação, onde disparos de arma de fogo dificilmente seriam percebidos, sem chances para a vítima conseguir pedir socorro. O corpo da vítima deverá ficar no DML aguardando a chegada de algum parente para fazer o reconhecimento. E a Polícia Civil vai investigar o caso. Qualquer informação pode ser passada para o Disque Denúncia 181, lembrando que não é preciso se identificar. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil pede ajuda da população com informações pelo Disque Denúncia no número 181, lembrando que não é preciso se identificar. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.